Valeu, valeu, minha consagrada, valeu, meu consagrado, estamos aqui, hein, para o Domingão, último domingo do mês de junho, amanhã já estaremos no mês sete, perfeito? É, trinta de junho, dia nacional do Bumba, meu boi, e dia de São Teobaldo, não se esqueça de mandar o seu like, clica no sininho, se inscreve no canal, tá? Hoje é aniversariante, a famosa Dira Paz, né, atriz apresentadora, novinha, hein, apenas 55 anos de vida, ela é aqui de Belém do Pará. Bom, comentários, nós temos aqui a Silvia, que quer saber o seu ascendente, ela nasceu em Barra, no Piauí, seu signo solar é Arias, Lua, Sagitário, Fogo, Fogo, Ascendente, Escorpião, Água, mas também um pouco esquentado, né? Temperamento aí, um pouquinho complicado, hein, é bom segurar as pontas, minha querida amiga Silvia. Jocelaine, bom dia, João Bidu, mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou do signo de Ares, valeu, Jocê, obrigado pela sua companhia, tá bom? E a Jaqueline Marques, sou sua fã, João Bidu, minha mãe também gosta muito de você, sou de Leão, um dos signos mais sortudos do Zodíaco, hein, alto astral, carismático, grande poder de sedução. E minha mãe de escorpião, minha irmã astral, um beijo carinhoso pra ela, viu, Jaqueline? E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia, que é domingo, né? E tem como apresentadora a nossa querida Vivi Pettersen, que é gerente de produtos digitais do João Bidu. Vem que vem, Vivi! Eita, que chegou o último domingo de junho de 2024, vamos saber o que os astros revelam, reservam também, pra cada signo do Zodíaco? Bora lá! Ares, você vai fechar o final de semana com uma energia mais caseira, viu? Aproveite pra definir novos objetivos, mas sem entrar em atrito com os familiares. A tarde, a lua brilha em touro e o astral muda, com boa parte da sua atenção focada nas suas coisas. No amor, cautela com ciúme, hein? A cor é verde e os palpites 60, 51 e 31. Touro! Aproveite o dia de folga pra ficar na cama até mais tarde, descansar e se livrar do estresse do dia a dia. Pode surgir um ou outro mal-entendido logo cedo, mas um papo direto ajuda a colocar as coisas no lugar rapidinho. No amor, não exagere nas cobranças. A cor é amarelo e os palpites 45, 36 e 3. Gêmeos! Você começa o dubingão com pique total pra correr atrás dos seus sonhos e até sair da sua zona de conforto. As amizades ganham destaque e você pode se divertir mais se puder contar com a companhia dos amigos. Só não gaste demais, ok? Há sinal de carinho no amor. A cor é rosa e os palpites 2, 38 e 52. Câncer! Você vai se importar mais com a opinião dos outros pela manhã e algumas críticas podem mexer com seu bom humor. Mas os amigos estarão por perto pra dar uma mãozinha e um programa com o pessoal ajuda a levantar o astral. O amor passa por altos e baixos, mas tudo se resolve. A cor é bege e os palpites 14, 32 e 60. Leão! A vontade de se aventurar por aí vai movimentar o seu dia e você vai agarrar qualquer oportunidade de passear por aí. Talvez tenha que lidar com um ou outro imprevisto, mas nada que você não possa contornar com bom humor. No amor, saiba lidar com as críticas, hein? Cor é preto e os palpites 36, 45 e 38. Virgem! As estrelas avisam que mudanças vão rolar. Aproveite pra resolver assuntos que estava empurrando com a barriga há algum tempo, mas podem surgir brigas. Por isso, respire fundo antes de falar o que pensa com a cabeça quente. E no amor, saia da rotina. A cor é branco e os palpites 41, 44 e 14. Libra! Faça o possível pra deixar a solidão bem longe hoje, porque tudo será mais divertido se tiver companhia. Depois, as mudanças entram em cena com a lua em touro e a sua paciência pode ficar curta. Sua seducência vai marcar pontos no amor. Cor é amarelo e os palpites 23, 53 e 35. Escorpião! Mercúrio e Urano enviam boas energias pra você se acertar com as pessoas mais próximas, garantindo muita diversão. Mas a saúde talvez precise de um pouco mais de atenção da sua parte. No amor, evite cobranças e deixe o ciúme de lado, hein? A cor é azul claro e os palpites 33, 60 e 51. Sagitário! Você conta com as energias positivas da lua em seu paraíso astral e vai dar um show de simpatia e alto astral por onde passar. Mais tarde, assuntos de rotina podem ocupar a sua atenção e talvez tenha que cuidar melhor da saúde também. O amor tá tranquilo, hein? A cor é azul e os palpites 61, 34 e 25. Capricórnio! Assuntos de família podem ocupar boa parte da sua atenção e talvez tenha que driblar um ou outro atrito com o pessoal de casa. Mas logo as coisas melhoram e você tem tudo pra contar com uma dose extra de sorte também. O ciúme pode incomodar no amor, hein? A cor é azul esverdeado e os palpites 58, 50 e 13. Aquário! O dia será perfeito pra colocar o papo em dia com gente querida que anda meio distante nos últimos tempos. Assuntos domésticos podem ocupar a sua atenção, mas não perca a paciência com o familiar, hein? O amor pode ficar meio monótono. A cor é roxo e os palpites 3, 45 e 9. Peixes! Mercúrio e Urano trocam likes e enviam as melhores energias pra você passear, paquerar e espalhar o seu charme por aí. Só tenha cuidado com fofocas e com os gastos, tá bom? No amor, não dê espaço para o ciúme. A cor é violeta e os palpites 45, 57 e 54. Eu desejo que você tenha uma excelente semana, um começo de julho, bem de sorte, de sucesso e de muito amor. Um beijo e até semana que vem!